Muito obrigada, boa tarde a todos. Agora já tenho muitas caras conhecidas e é muito bom rever os jornalistas com quem já interagi. Bem, hoje estamos aqui para falar da próxima visita do presidente da República à Roma, ao Vaticano e à Paris. Eu vou tratar da visita à Roma e ao Vaticano e o embaixador Filipe Fox falará da visita à Paris. Também posso falar um pouco da visita à Paris, porque tem um segmento, digamos, plurilateral e um segmento bilateral. Então, do segmento bilateral, eu diria algumas palavras. Essas visitas sempre se inserem todas no contexto do relançamento, da presença do Brasil na agenda internacional, na esfera internacional, no debate internacional e, em particular, neste caso, na Europa. O presidente, como vocês sabem, já fez várias visitas, recebemos inúmeras visitas já nesse período de seis meses. E agora, dando continuidade a esse processo, o presidente fará essa visita à Itália, inicialmente. A visita à Itália se justifica por ser, justamente, a Itália, um parceiro estratégico do Brasil. Uma parceria estratégica que foi assim denominada a partir de 2007. Em seguida, foi elaborado um plano de ação, que foi instituído a partir de 2010. E, desde então, o Brasil e a Itália têm mantido uma relação, do ponto de vista político, muito intensa. E têm três mecanismos básicos, digamos, que norteiam essa relação. Há uma comissão econômica e comercial, que essa foi criada muito antes, foi criada em 1997. Depois, há um conselho científico e tecnológico, que também foi criado em 1997. E há o mecanismo de consultas políticas, que foi criado em 2010. A última visita de um chefe de Estado à Itália foi a visita da presidenta Dilma, correto? 2015. Então, aí é um espaço muito longo de faltas de visitas de mandatários, de líderes brasileiros à Itália. Então, na Itália, o primeiro encontro... Eu vou repassar um pouco o programa com vocês. O primeiro encontro do nosso presidente, no dia 21, será com o presidente da República Italiana, o presidente Matarella, no Palazzo Quirinale. Nessa oportunidade, eles vão, digamos, debater, discutir um pouco as relações bilaterais, lembrando que a Itália é um parceiro estratégico por vários motivos. A começar pelo fato de que, no Brasil, existe uma comunidade de descendentes de italianos que calculamos na faixa dos 30 milhões de habitantes. São muitos descendentes de italianos no Brasil. E, portanto, nós temos uma influência também da cultura italiana muito significativa. Do outro lado, o Brasil tem cerca de 100 mil brasileiros ou de dupla nacionalidade que vivem na Itália. Então, isso já gera naturalmente um intercâmbio, uma troca e uma necessidade de cooperação muito grande entre os dois países. Além disso, a Itália é o 15º destino das exportações brasileiras e a sétima origem de nossas importações. Também é o 15º maior estoque de investimentos no Brasil, e temos mais de mil filiais de empresas italianas no Brasil, que geram cerca de 150 mil empregos. Isso nos dá uma noção... Isso aqui não está bom? Está bom? Desculpe, mas estou sentindo um certo eco. Então, é um pouco desagradável. Mas vamos em frente. Então, 150 mil empregos gerados por essas empresas. Também temos uma cooperação importante na área da defesa. Compramos, produzimos conjuntamente com os italianos, tanques guarani, também viaturas blindadas e canhões da Iveco e da Leonardo. Então, há um intercâmbio importante na área da defesa, sendo que o que distingue, o diferencial que é muito importante para nós é a transferência de tecnologia que ocorre nessa cooperação e nesse intercâmbio. E um outro ponto que é importante de ressaltar é que a Itália é um dos países que apoiam vivamente a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Então, esses temas todos, de uma maneira muito geral, certamente serão temas que serão debatidos entre os dois presidentes. Depois dessa conversa entre os dois presidentes, haverá um almoço que será oferecido pelo presidente Matarella ao presidente da República e à primeira-dama Janja. Esse é o programa, digamos, bilateral na Itália. No dia seguinte, o presidente, ainda no programa bilateral, ele vai se reunir às 16 horas... Não, não, perdão, no mesmo dia, equívoco meu, no mesmo dia 21, às 18 horas, ele se reúne com o prefeito de Roma, que se chama Roberto Gualtieri, no gabinete do prefeito. Então, é um encontro mais de natureza pessoal. Lembrem que o prefeito de Roma foi uma das personalidades que visitou o presidente Lula quando ele se encontrava preso em Curitiba. e isso gerou, naturalmente, uma grande empatia e uma amizade entre os dois. Bem, voltando aqui... Esse é o programa bilateral Brasil-Itália. Depois do almoço, o nosso presidente terá uma audiência com o Papa Francisco. Lembremos sempre que o Brasil é considerado o maior país católico do mundo, com o maior número de católicos do mundo. E lembremos também que a pauta do governo do presidente Lula tem muita convergência com a pauta da própria Igreja Católica e da Santa Sé, quando pensamos na eliminação da pobreza, na redução das desigualdades sociais, na questão do desenvolvimento social sustentável, a questão do combate às injustiças sociais e o combate à insegurança alimentar, o combate à fome. Essas são pautas que unem e que nos aproximam muito à Santa Sé. Lembremos também que o Brasil conta com 490 bispos, e que são 490 bispos para atender essa quantidade de católicos que têm a fé católica aqui no Brasil. E nós temos oito cardeais, ou seja, os cardeais são aqueles bispos que podem participar da governança da Santa Sé e da Igreja Católica. Então, nós temos oito cardeais. Então, esses serão assuntos que serão discutidos. Obviamente, há assuntos também de interesse global e de interesse regional, porque o próprio Papa também tem interesse nessas matérias, como, por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia, seria um dos temas que, provavelmente, eles certamente intercambiarão perspectivas e ideias. Por último, comentando que certamente ele tocará na satisfação que temos todos com a eleição de Dom Jaime Spengler, que é o arcebispo de Porto Alegre, que se transformou no novo presidente da CNBB, e também da conferência latino-americana dos bispos latino-americanos, que se chama CELAN. Bem, depois da audiência com o Papa, o nosso presidente também terá uma reunião com o arcebispo Edgar Penha Parra, que é o substituto da Secretaria de Estado. Ou seja, podia explicar um pouco isso, Luiz Otávio, por favor? Ele substitui o secretário de Estado, que equivale, vamos dizer assim, ao chanceler da Santa Sé, numa eventualidade em que o chanceler não possa estar presente. Então, é um cargo de suma importância e com quem ele poderá tratar de aspectos mais substantivos. E com mais detalhes também. Então, estão previstos vários temas, desde a atuação da Igreja Católica no Brasil, de que maneira a Igreja Católica também pode apoiar as políticas públicas do governo brasileiro, nas diversas áreas, em termos de justiça social, de direitos humanos e de defesa dos mais vulneráveis, e também, certamente, outros temas que também estarão na pauta são temas como Venezuela, Nicarágua, Cuba, Ucrânia, entre outros. Voltando, depois desta reunião no Vaticano, há, como eu havia já comentado com vocês, a reunião com o prefeito de Roma, que é um encontro mais de natureza pessoal, e, por fim, haverá uma coletiva de imprensa no dia seguinte, no dia 22, antes da partida de Roma com destino a Paris, portanto, o presidente fica apenas um dia, com compromisso de um dia, ele oferecerá uma coletiva de imprensa no dia 22. Esses são os pontos, de um modo muito geral, porque depois eu sei que vocês vão fazer algumas perguntas mais específicas, sobre a programação na Itália, a Roma e ao Vaticano. Eu agora queria oferecer a palavra ao meu colega, embaixador Filipe Fox, lembrando que, em Paris, então, é um encontro para uma conferência na área do financiamento, ao desenvolvimento, um tema muito importante, muito caro ao Brasil, naturalmente, mas, nessa oportunidade, antes de passar a palavra, o presidente também terá um encontro de trabalho, depois, no último dia, no dia 23, se não me engano, correto? Com o presidente Macron. E, nesse dia, nesse almoço de trabalho, naturalmente, eles vão passar em revista inúmeros temas das relações bilaterais, mas também, certamente, falarão dos temas de meio ambiente, mudança do clima, desenvolvimento sustentável, a cúpula da Amazônia, para a qual o presidente Macron já foi convidado por conta da Goiana Francesa, e também temas como a cúpula CELAC-União Europeia e, eventualmente, o acordo União Europeia-Mercosul. E, não pode faltar, se tratando de Europa, certamente, conversarão sobre a questão da guerra da Ucrânia e os possíveis caminhos para uma solução pacífica de controvérsias. Hoje em dia, há vários países, vocês terão visto que os países africanos também foram a Kiev, também estão propondo soluções de paz, de modo que há um movimento crescente de países não envolvidos diretamente no conflito, na guerra, buscando fórmulas possíveis para que isso se encaminhe para uma mesa de negociações, eventualmente. Então, tendo dito isso, agradeço muito a atenção, estou disponível para algumas perguntas. E, Filipe, você tem a palavra em inglês. Desculpe, você tem a palavra. Muito obrigado, embaixadora. Boa tarde a todos. Eu sou o diretor do Departamento de Política Econômica, Financeira e Serviços aqui do Itamaraty. E nós estamos coordenando a participação brasileira nesse esforço da Cúpula para um novo pacto financeiro global. Bom, essa é a ideia da Cúpula. Eu vou fazer algumas observações aqui para vocês da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o contexto em que está se dando a Cúpula. Depois, eu passo um pouco para a organização da Cúpula, como é que está sendo preparada e falo um pouco de quem está participando. E, eventualmente, também estou aberto a perguntas que vocês venham a ter. Começar um pouco com a questão do contexto. Nós estamos no meio da implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi negociada no âmbito da ONU. A Agenda foi negociada em 2015 e, como o próprio nome dela indica, a Agenda 2030, ela teria que cumprir uma série de objetivos e metas até então. Para tanto, é necessário, obviamente, você contar com financiamento de vários tipos que são essenciais para que os diversos países possam colocar em marcha e implementar o que foi decidido em 2015. Esse é o dilema principal. Como mobilizar recursos? Isso está sendo discutido na ONU há muitos anos. como você mobiliza recursos para financiar essas agendas. Você tem vários tipos de recursos. Recursos públicos, recursos privados, híbridos, etc. Sobre a agenda, a estrutura da agenda, e aí vem um ponto crucial para as posições dos países em desenvolvimento em geral, do Brasil em particular, nós temos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável nas mais diversas áreas. Combate à pobreza, combate à fome, saúde, educação, meio ambiente, etc. Quando houve a discussão da agenda, o Brasil sempre defendeu que a implementação da agenda teria que ser feita de forma conjunta. Então, você não pode privilegiar apenas um ou dois dos objetivos de desenvolvimento sustentável ignorando os demais. Então, esse é um ponto essencial. Vou dar um exemplo por quê. Quando você discute financiamento para o desenvolvimento sustentável, você não deveria, segundo nós defendemos, apenas canalizar a maior parte desse financiamento para questões, por exemplo, de clima. Você tem que ver tudo. Esse é o ponto principal da discussão. Então, você tem que olhar o desenvolvimento sustentável com base em o que nós chamamos de três pilares. O pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. E eles se reforçam. Se você privilegia só um, você começa a desequilibrar a agenda. Então, essas são questões de contexto que são bastante importantes. Nós vimos, tivemos um exemplo claro recentemente com a questão da pandemia, em que ficou óbvio que nós precisamos ter uma abordagem mais geral para todas essas questões. E a percepção geral dos atores que lidam com esses temas é que, especialmente por conta da pandemia, a questão da implementação da agenda 2030 andou um pouco para trás. Então, nós temos que recuperar o tempo perdido nessa discussão. como você estabelece condições de financiamento para você implementar a agenda 2030. Então, essa é a principal discussão que vai ser feita na cúpula. Essa discussão, obviamente, tem várias frentes. Então, você tem outras frentes em que isso está sendo discutido. Você tem discussões, por exemplo, no G20, você tem discussões no FMI, Banco Mundial, bancos multilaterais de desenvolvimento como um todo. Então, você tem que ter uma maneira de tentar coordenar a discussão nesses diversos fóruns. E, para isso, esse grande exercício de troca de ideias sobre financiamento global é particularmente importante. É claro que essa cúpula, apesar de ter um número de chefes de Estado, de governo e ministros muito elevado, nós estamos falando aí de dezenas de chefes de Estado e de governo e muitos ministros também dos diversos países, ela tem um caráter relativamente limitado em termos de participação, uma vez que não é um exercício de todos os países. Mas, de qualquer forma, ela permite essa troca de ideias e dá sinais importantes sobre tendências ou rumos que se pode seguir nas diferentes áreas em discussão. Esse é o contexto. Como é que a cúpula está organizada? Então, ela vai durar um dia e meio, todo dia 22, e amanhã do dia 23. No dia 22, nós vamos ter uma sessão de abertura relativamente curta, em que vai falar o presidente Macron, o secretário-geral das Nações Unidas e mais alguns poucos, seguida pelo resto do dia por seis mesas redondas temáticas em que vão ser discutidos diversos assuntos de forma sequencial. Então, você vai ter chefes de Estado, governo, sociedade civil, setor privado, todos eles discutindo os diversos temas. Quais são os temas das mesas? A primeira mesa vai cuidar de reforma da arquitetura financeira internacional. Então, de que forma, basicamente, você pode fazer com que os bancos multilaterais de desenvolvimento, eles possam ser mais eficientes na concessão de financiamento para o desenvolvimento sustentável como um todo. Então, você tem vários tipos de assunto aí dentro desse bloco. Uma segunda mesa redonda, ela vai lidar com questões de dívida. Um problema grave de diversos países em desenvolvimento é o seu grau de endividamento. Então, vai-se analisar a situação, verificar como se pode lidar com isso. Uma terceira mesa redonda que vai lidar, basicamente, com o que chamamos de parcerias. Então, você vai verificar como é que os diversos atores, setor privado, o mercado, filantropias, o setor público, bancos, como eles podem atuar de forma conjunta para atingir esses objetivos. Um quarto bloco vai lidar com a questão de instrumentos financeiros inovadores, ou seja, você vai verificar de que forma você pode, com os poucos recursos que tem, criar outros tipos de maneira de financiar a agenda e os diversos pontos da agenda. E também vai cuidar da noção de vulnerabilidade, a situação especial dos países em desenvolvimento mais pobres, mais vulneráveis. Uma quinta mesa redonda vai lidar com assuntos um pouco mais contábeis, melhoria de tratamento de dados para você examinar como é que está a questão do cálculo de assistência oficial ao desenvolvimento, como é que você contabiliza esse tipo de questão. E, por fim, uma sexta mesa redonda lida com a criação de um ambiente propício para a atuação do setor privado, inclusive questão de pequenas e médias empresas. Essa questão da fonte do financiamento, se é setor público, setor privado, está sendo discutida com muito detalhe ultimamente na preparação, de modo a você ver como é que é possível o setor privado se envolver mais no financiamento da agenda, mas, obviamente, mantendo os países as suas obrigações como setor público. Então, essa é a ideia dessa sexta mesa redonda. Isso termina as atividades da cúpula em si, você tem um jantar e outra atividade extra também na noite do dia 22. No dia 23, é a sessão da manhã, ela é uma sessão mais curta, de duas horas e meia, três horas, é a sessão de encerramento. Nessa sessão, o presidente da República falará, ele falará com um grande destaque e vai tocar nos assuntos principais sobre o nosso ponto de vista da questão de financiamento global. Então, a fala do presidente vai ser na sexta de manhã, com grande destaque. essa é basicamente a ordem dos acontecimentos lá. Quem está participando da cúpula em nível de chefe de Estado, chefe de governo, vários você tem, além, obviamente, do presidente Macron, o chanceler alemão, Schultz, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que esteve aqui no Brasil na semana passada, o secretário-geral das Nações Unidas vai estar, a diretora-geral da FMI, presidente do Banco Mundial, diversos presidentes de países africanos, África do Sul, também, a primeira-ministra de Barbados, a primeira-ministra de Barbados, ela tem um destaque importante nessa discussão por levantar a questão e defender a questão do financiamento para pequenas ilhas, que têm uma situação especial, são mais vulneráveis a eventos climáticos, e, então, eles têm tido uma atuação bem com maior destaque. Ela, inclusive, é responsável pelo lançamento da iniciativa de Bridgetown, que tem relação com essa discussão que está havendo na Cúpula. Então, diversos chefes de Estado, chefes de governo e ministros participarão participarão do evento. O que a gente acha que pode constituir uma oportunidade muito interessante para a discussão desses vários tipos de questão que eu mencionei. Esses são, basicamente, os pontos principais que eu gostaria de mencionar. Eu estou aqui disponível para perguntas. Obrigado. Boa tarde, embaixadora, embaixadores. Eu sou Pedro Vilela, da Agência Brasil, da EBC. Eu queria, na verdade, saber, primeiro, se houve uma tentativa de construir uma agenda com a primeira-ministra, Georgia Meloni, porque essa agenda não foi possível. Eu queria também saber se, na França, se, em Paris, além da bilateral com o presidente Macron, que a embaixadora já mencionou, o presidente se reunirá bilateralmente com outros líderes internacionais. Eu queria saber se está previsto isso. Não foi falado, mas, eventualmente, pode constar. E também eu queria saber qual exatamente vai ser a posição do Brasil no que se refere a essa cúpula do Pacto Global. Enfim, o presidente talvez deve enunciar essa posição mais detalhadamente lá, mas eu queria saber em que linhas de laje o Brasil trabalha. A gente sabe que tem essa iniciativa aí da Bridgeton Initiative, enfim, que também ela tem uma abordagem mais, que cobra mais engajamento dos países ricos. Eu queria saber de que maneira o presidente vai estar delineando dessa proposta do Brasil, o que ele levará e se levará propostas específicas. Muito obrigada. Muito rapidamente, eu vou ver se eu... porque eu não anotei as suas perguntas, mas, olha, houve uma... Se foi considerado, de fato, o encontro com a primeira ministra, mas por um problema de agenda, não foi confirmado. Então, a última versão do programa não está confirmada o encontro com a primeira ministra, apenas com o presidente, como havia dito, embora tenha sido considerado. com relação a Paris, há, de fato, inúmeros pedidos de encontros bilaterais com o presidente Lula, sendo que alguns foram confirmados. Eu vou dar um dos exemplos, que é com o presidente da COP28 dos Emirados Árabes Unidos. Então, essa, por exemplo, é uma que está confirmada. já para tratar dessas questões do clima e também com vistas à COP30 que vai acontecer aqui no Brasil. Então, é um assunto... O presidente da COP28, cujo nome... Deixa eu ver se eu acho... Ah, eu estou aqui na França. Eu tenho que estar... Cadê a Itália? Desculpe. Vamos achar o nome do italiano. Está aqui. Hein? O da COP28? É o da França? Está aqui? Desculpe, gente. Já vou achar. Não estou achando aqui. Está aqui? Aqui, achei. Ah, não. Esse é outro. É do Egito. O Egito está a confirmar. Estou querendo achar o nome dele. Desculpe. Hein? Vocês sabem? Não, está aqui. Estava solto. Muito obrigada, Marcos Vinícius. Você podia falar mais alto? Não estou achando. Ah, está bem. Achei aqui. Desculpe, gente. Está aqui. Encontro com o presidente da COP28 dos Emirados Árabes Unidos, o senhor Sultan Al-Jaber. J-A-B-E-R. Então, essa, por exemplo, é um encontro que está confirmado. Um outro que, creio, está confirmado também é com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Esses são dois que estão confirmados, mas sabemos que há muitos outros pedidos. Então, como há espaços ainda livres na agenda, acreditamos que muitos serão confirmados mais adiante. Acho que eram essas duas perguntas que você tinha feito para mim e aí há um pouco da posição brasileira com relação a esta conferência de financiamento. Obrigado. Sobre esse ponto, primeiro, eu acho importante ter em mente que isso, essa reunião, ela é um marco também num conjunto de reuniões que vão ocorrer até o fim do ano e no ano que vem. Então, necessariamente, você vai discutindo certos aspectos de cada um desses, dos elementos mais importantes da posição brasileira, mas elas, eventualmente, podem maturar em outros formatos. Por exemplo, no caso do Brasil, nós estamos construindo a nossa agenda do G20 e nós vamos determinar, fazer uma determinação dos diversos pontos, certamente levando em conta muitos dos aspectos que vão ser discutidos nessa cúpula. Mas eu acho que a questão principal em termos de posição brasileira é o que eu mencionei quando eu falei em contexto antes. É você, nas diversas iniciativas, você levar em conta a questões de desenvolvimento sustentável como um todo, sem dividir os seus diversos aspectos necessariamente. Então, você tem que ver as questões de maneira mais holística, como a gente costuma dizer. Então, interdependentes. Então, não adianta só fazer ações para clima se você não combater pobreza, fome, etc. Se não der condições de saúde. Então, esse é o ponto principal que a gente pretenderia em todas as discussões e isso está sobre a mesa. Os três pilares que eu mencionei, social, econômico e ambiental. Especificamente, óbvio, nós temos algumas questões que estão sendo discutidas em vários foros e serão discutidas também em Paris. A reforma, por exemplo, dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Então, como você tornar esses bancos mais eficientes, mais efetivos e na consecução da implementação da agenda. Então, tem várias questões relacionadas com isso que também devem ser discutidas em Paris. Obrigado. Essa questão do desenvolvimento sustentável é uma questão que a gente tem, digamos, insistido muito com todos os nossos parceiros da União Europeia, que é de tratar dos três pilares. Ainda que nós tenhamos um compromisso muito claro com o aspecto ambiental, nós também temos um compromisso com a questão social e a questão econômica do Brasil. A gente não pode abandonar nenhum deles. Então, o que nós estamos fazendo aqui é nada mais do que reiterar uma posição que, na verdade, é quase uma posição histórica do Brasil nessa matéria. Então, por favor. Boa tarde, é Kellen, da TV Globo. Eu queria só pedir, por favor, mais um detalhamento do dia 22 com relação aos horários e se já tem os horários das bilaterais também. Obrigada. 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 Bom, vamos tentar. Tenho aqui um detalhamento muito detalhado, que eu acho que não é o caso. Mas, em princípio, toda a programação oficial também, digamos, ela está intercalada com encontros bilaterais, mas muitos ainda a confirmar. Então, o primeiro encontro que está previsto depois da chegada do presidente a Paris é o encontro com o presidente da África do Sul. Este, aparentemente, está confirmado. Seria às 3h30 do dia 22. Depois, há outros encontros nesse mesmo dia, inclusive com o que eu comentei para você que está confirmado com o presidente da COP28, dos Ebirados Árabes, senhor Sultão Al-Jaber, está previsto para as 6h15 da tarde. depois ele vai para um evento também nesse dia que se chama Power Our Planet, Empodere o Nosso Planeta. Neste evento, às 8h do dia 22, está prevista a presença da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e também de outros mandatários, como a primeira ministra de Barbados, a qual o embaixador Felipe se referiu, o presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, o presidente da República de Gana, o presidente que se chama Nana Akufo Ado, presidente da República do Quênia, William Ruto, e o nosso presidente. Todos estes a quem eu me referi, que são seis, discursarão por ocasião deste evento das 20h, do dia 22, chamado Empodere o Nosso Planeta, ou Power of Our Planet, que vai ser no campo de Marte, em Paris. Portanto, o horário do discurso do nosso presidente está previsto por volta das oito e meia da noite. E, nesse dia, também, às 21h, haverá um jantar oferecido pelo presidente Macron e pela primeira-dama Brigitte Macron ao chefe de delegação da cúpula por um novo pacto financeiro global e seus cônjuges, e cônjuges de chefes de Estado. Esse jantar vai acontecer no Palácio do Eliseu, na Salle de Fête. E, bem, depois eles voltam para descansar depois do jantar no hotel. Isso é o dia 22. E, depois, no dia 23, há um deslocamento, há alguns encontros, digamos, de cunho mais pessoal. E, começando, às 21h15, é uma foto de família na conferência, às 21h30, inicia-se o diálogo de alto nível da cúpula para o novo pacto financeiro global, que já é a sessão de encerramento. E aí, temos vários, o próprio presidente, que você gostaria de saber quem discursa no encerramento? Então, vamos lá. presidente da República Francesa, naturalmente, o primeiro-ministro da República Popular da China, Li Qiang, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, senhora Janet Yellen, o primeiro-ministro da República Federal alemã, Olaf Scholz, o presidente da União das Comores, senhor Azali Assumani, Assu com dois S, Assumani, o príncipe do Reino da Arábia Saudita, sua Alteza Real Mohammed bin Salman al-Saud, a primeira-ministra de Barbados, senhora Mia Motley, o presidente da República Árabe do Egito, senhor Abdel Fatah al-Sisi, e o presidente da República da Zâmbia, Hakainde, com H, 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 K, H, H, Kinde, Ischilema, esse é o nome do presidente da Zâmbia, e, last but not least, o nosso presidente da República Lula. Estes são no encerramento do diálogo no dia 23. E depois há uma entrevista coletiva à imprensa às 11h30 desse dia, entrevista coletiva à imprensa de encerramento da cúpula, que será no Palácio Brongniar, que é exatamente onde estará acontecendo o evento, e participam desta entrevista coletiva o presidente Macron, presidente do Quênia, presidente do Grupo do Banco Mundial, a diretora-geral do FMI e a secretária de Tesouro dos Estados Unidos. Existe uma possibilidade do nosso presidente participar, mas não está confirmada. Nesta coletiva, é. Está a confirmar ainda. Não está confirmado, mas há uma possibilidade, está convidado. Cada participante fará uma intervenção de cinco a dez minutos. E, ao final, haverá perguntas da imprensa. Esse é o formato. Bom, posso comentar também que, ao meio-dia e trinta, portanto, depois da coletiva, haverá um piquenique oferecido pela senhora Brigitte Macron aos cônjuges de chefes de delegação da cúpula no Palácio de Versalhes, no Jardin de Parfumère. Não está confirmado, mas é muito possível. Muito possível. Deixa eu ver se tem mais alguma. Como eu comentei com vocês, às 13h30, há o almoço de trabalho oferecido pelo presidente Macron ao presidente Lula. E esse almoço será no Palácio do Eliseu, no Salão desambassadeurs. É uma e meia, 13h30. e uma coisa interessante também, às 14h15, haverá assinatura, a confirmar, bom, a confirmar, mas já vou fazer, vou adiantar, porque já comecei, assinatura de carta de intenções para intercâmbio de jovens da Fundação Gol de Terra com a Associação Sport Dan La Ville. Então, é a fundação do RAI, do jogador de futebol. Está confirmado? Não, ainda não está confirmado, mas seria no Palácio do Eliseu também se isso se confirmar, poderá ser algo bem interessante, mas não está confirmado ainda. Creio que são esses os elementos, está bem? Obrigada. Pois não. Ele viaja hoje à noite, sim, bem tarde da noite. Só para entender, então, amanhã, na quarta, ele não vai ter agenda nenhuma, só vai ter na quinta. Lembra? Na manhã, na terça. na quinta, na quarta, que ele vai ter agenda. Lembrando que lá são cinco ou seis horas a mais, não é? Então, ele vai chegar lá depois do almoço, tem impressão, amanhã. No dia, portanto, na quinta? Não, nessa terça, dia 20. Aí, Roma, não é? Vamos voltar. Dia 21. Não, dia 20. Olha, no dia 20, por enquanto, porque ele vai chegar bem tarde, como eu te disse, então, talvez ele tenha alguns encontros de natureza pessoal, mas, oficialmente, começa tudo no dia seguinte. Está bom? Pois não. Sérgio Rocho, do Globo. Com relação àquelas mesas que vão ter na cúpula, o presidente Lula participa de alguma delas, de alguma daquelas seis meses, ou não? Obrigado. Não, ele vai para o encerramento. É. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Ramon Samco, da Rádio Franz Press. Eu tinha também perguntas sobre a agenda, mas vocês já responderam. Queria aproveitar, então, que você também é secretário da América do Norte, que, nesta semana, é a Assembleia Geral da OEA, no Washington. E queria perguntar, deixa... Eu não cuido da OEA. A OEA, enfim, Estados Unidos, Canadá, fazem parte da OEA, mas do resto é tudo América Latina. Então, não sou eu que cuido de OEA, mas talvez você possa perguntar. Obrigado. E tem muitos países que têm apresentado uma resolução sobre a Nicarágua, a situação dos direitos humanos na Nicarágua. Queria saber qual seria a posição do Brasil sobre essa resolução, se o Brasil vai procurar ter mudanças nesse texto. Obrigado. Obrigada pela sua pergunta. Como eu lhe disse, eu não acompanho esse tema diretamente. Será a nossa secretária-geral das Relações Exteriores quem representará o Brasil na Assembleia da OEA, já que o nosso ministro estará acompanhando o presidente Lula. mas eu realmente não tenho informações sobre a resolução, então, não poderia realmente comentar. Eu teria que ver o texto, teria que conversar com alguém que cuida disso. Eu não estou acompanhando, me desculpe. Pois não. É a última, a última, a última. Agora é a última mesmo, já que eu não pude responder. Débora da TV Record. O presidente Lula, ele retorna ao Brasil no dia 23 ou no dia 24? Como é que está o retorno? O retorno... Olha, a partida de Paris está prevista às 21 horas do dia 23. E a chegada à Brasília está prevista no sábado 24, às 5 da manhã, na base aérea. e até a próxima.